MISÉRIOS DA MEIA-NOITE É, 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 é É, 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 é MISÉRIOS DA MEIA-NOITE Naquele mesmo tempo, no mesmo povo, o ato se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os peados, nem mesmo entre Deus ou o cateta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, que vai, quem foi? Impérios que o nome sou homem, que fosse um homem, que uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. Naquele mesmo tempo, no mesmo povo, o ato se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os peados, nem mesmo entre Deus ou o cateta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, que vai, quem foi? Impérios de um lobisomem, que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. Diga, louco, que te trouxe aqui. Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu E a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender Que te fez por um momento entender De solidão Não, estamos de todo mesmo A vistequinha de campo E depois de ter de boca a gente Pois o pessoal que trabalha no jardim Marques, alas e velhas Tá bom Mas estamos doidos É mesmo É, conforme É, conforme a gente É, conforme a gente É, conforme a gente O hélio sonhador E a ver que estava a donzela Que nasci a minha janela A doce canção de amor 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 A doce canção de amor